Hoje tivemos o privilégio de ter uma reunião com o prefeito em assuntos relacionados ao município, onde foram discutidos vários assuntos e um dos assuntos que eu voltei com o prefeito foi em relação à retomada do asfalto do Serra Azul. O prefeito se prontificou em retomar esse asfalto esse ano, vai marcar uma reunião com a comunidade e provavelmente se reinicia esse asfalto logo mais agora no início do ano. Para nós foi um privilégio muito grande do prefeito estar falando sobre esses assuntos que a gente vem reivindicando há muito tempo perante o mandato para que a população tenha mais um alivio em relação e uma expectativa naquele bairro. E o outro assunto foi também selecionado de fazer uma reunião com as pessoas do quilômetro 11, onde os pescadores estão reivindicando muita situação lá e a gente vai pautar uma reunião lá para falar sobre os assuntos daquela comunidade. Parabenizar a iniciativa do presidente Rony Santos, de todos os vereadores que aqui estiveram. Esse é o momento escolhido para discutir com o prefeito as prioridades. Nós somos muito demandados por parte da população, uma série de prioridades que existem hoje por parte da população de Tucuruí foram discutidas e encaminhadas junto com o prefeito municipal. Geração de emprego, renda, melhorias na área da saúde, da educação. Enfim, nós queremos agradecer a boa vontade do prefeito de vir até esta casa, de conversar com os vereadores e de explicar qual o planejamento que ele tem preparado para esse ano, para a cidade de Tucuruí. Essa é a expectativa que nós temos hoje da atual gestão, de que grandes obras possam ser feitas, os investimentos necessários possam ser feitos e com isso a população sai ganhando, a cidade ganha como um todo. Realmente, isso foi uma ideia da mesa diretora, frente ao presidente Rony Santos, e chamamos o prefeito municipal para nós já começar a trabalhar em 2019. Tem um alinhamento entre o poder executivo e o poder legislativo, traçando os planos para Tucuruí continuar desenvolvendo e procurar tudo de bom em 2019 para o município de Tucuruí. O prefeito se mostrou muito preocupado com a situação atual, não só de Tucuruí, mas do Brasil todo. E nós alinhamos que nós iremos dar sustentação política a ele, mas também ele tem de chegar a colocar a cidade para funcionar. E nós esperamos, foi muito proveitosa essa nossa reunião e agora é contar com o apoio da população também de Tucuruí e que nós estamos juntos para fazer um Tucuruí melhor. É, hoje uma reunião muito importante aqui na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, onde a gente, como presidente dessa casa e os nobres colegas vereadores, convidamos o prefeito municipal para dar um esclarecimento, para fazer um diálogo, para ver quais são os planejamentos para 2019. E nós, como vereadores, como fiscalizador, legislador, colocamos a nossa pauta para o Poder Executivo e a nossa pauta teve vários assuntos, onde todos os vereadores puderam opinar. Foi uma diáloga muito importante, uma conversa muito importante do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Sabemos que são dois prédios, dois órgãos diferentes, mas nós temos o conhecimento, que nós temos que estar unidos para tentar tirar o município dessa situação. Uma união em tentar ajudar, mas ao mesmo tempo, a gente, como fiscalizador e defensor da população, vamos estar cobrando no que for preciso, no que for necessário. É uma reunião muito importante, né, conversando aqui com os amigos vereadores, sobre a questão do nosso planejamento para 2019, as principais demandas que vamos levar junto ao governo do Estado para buscar parcerias, para trazer benefícios aqui para o nosso município, fortalecendo essa relação institucional entre a Prefeitura e a Câmara, porque essa parceria é de suma importância, para que as coisas realmente aconteçam aqui no nosso município.